Olá, eu vou-vos mostrar como a E-Dreams engana os seus clientes com o seguro de anulação contra todas as causas. Portanto, vamos a e-dreams.pt e preenchemos aqui uma viagem. Fazemos pesquisa a voo e aguardamos a resposta. Após obtermos a lista dos voos disponíveis, escolhemos um deles, por exemplo este, e selecionamos e aguardamos a resposta. Portanto, após preenchermos os nossos dados, vamos continuar com o pedido de reserva. É então apresentado um conjunto de opções, entre as quais, já pré-selecionado, o seguro de anulação de voo. Conseguimos ler aqui, uma garantia anulação que cobre todas as causas, as coberturas incluem. Depois tem aqui uma série de valores. E podemos ver que está em maiúsculas e a bold, garantia anulação que cobre todas as causas. Portanto, alguém que se prosseguisse para a página seguinte, não veria aqui este link, que não está a bold, destacado, de ver condições. E portanto, como podem ver, quem fizesse aqui continuar, passaria para a parte de pagamento e completaria a sua compra. No entanto, vamos assumir que o comprador seria uma pessoa extremamente atenciosa, teria reparado que esta checkbox estava pré-selecionada e carregaria então em ver condições. É então apresentado este documento, em que temos aqui, é um PDF, que diz cancelamento qualquer, portanto, está seguro que tem aqui vários valores. É um documento bastante extenso e difícil de leitura no computador, mas temos cancelamento, morte, doença grave, ocidente grave do segurado, do segurado, perda de voo, incumprimento da companhia, demora de voo e no cancelamento temos qualquer outro acontecimento, salvo exclusões. Portanto, este é o seguro de cancelamento contra todas as causas. Portanto, alguém que veja aqui, vemos a legislação e o documento termina aqui. O pronor são as exclusões. Ou seja, não existe nenhum link aqui para quais são as exclusões, nem neste texto, que poderão analisar, está uma descrição de quais são as exclusões. As exclusões são então detalhadas neste link, dentro de um PDF. Aliás, aparecem dois links, vou experimentar este, em que aparece então, realmente, a Apólice de Seguro, que a Idrims anuncia como centro de cancelamento contra todas as causas, e que ao analisarmos, no meio de toda esta documentação, conseguimos encontrar algures como podem ver, não é fácil de encontrar as exclusões. Ficam excluídas. Portanto, no meio de todo este texto, temos aqui, então, as exclusões e onde se pode ler, ficam excluídas da cobertura da Apólice os seguintes factos. Ou seja, ficam excluídas da cobertura da Apólice de anulação contra todas as causas os seguintes factos. A, B e C D, E, F Portanto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O seguro que o cliente comprou de cancelamento ou anulação contra todas as causas tem na realidade 22 exclusões que não dão direito ao reembolso. Além disso, o segurado é obrigado a apresentar uma séria de documentação para poder ter direito ao seguro. Claro que a maior parte dos clientes nunca chega a ver isto, porque como puderam identificar, são precisos um, dois cliques e andar aqui à procura neste documento todo. Qual é que são as condições de exclusão? Portanto, o que a maior parte das pessoas fazem é acreditam no que está aqui escrito, uma garantia de anulação cobre todas as causas e seguem em frente. E, portanto, acreditando no que a Idrims apresenta, o comprador adquire um seguro de anulação contra todas as causas, que na realidade têm 22 cláusulas de exclusão, que se forem ler com bastante conto de talho, basicamente cobrem quase todas as razões que ocorrem ou que causam o anulamento ou cancelamento de viagens. Por exemplo, quarentena e epidemias ou poluição no país de destino. Portanto, se só houver uma epidemia num país, é natural que uma pessoa queira cancelar o voo, e neste caso o seguro já não cobre o cancelamento. Portanto, se alguém for fazer uma viagem para ver um jogo de futebol, temos aqui a linha 4, cancelamento de eventos esportivos, artísticos ou culturais, tais como jogos, concertos, etc. e tendentes que tal não impede a relação da viagem. Portanto, se alguém for ver um jogo de futebol, que por alguma razão foi cancelado, e a pessoa já não quiser ir fazer viagem, o seguro também não cobre. Aqueles cuja origem sejam greves. Portanto, se uma pessoa quiser anular uma viagem porque houve uma greve, também não pode. Portanto, se alguém for analisar com guerras declaradas ou não, motins, atos de terrorismo, efeitos de radioactividade, movimentos populares, encerramento de fronteiras, assim como um cumprimento penetrado das provisões oficiais. Portanto, se alguém tiver uma viagem para um país que, entretanto, entrou em guerra, ou foi alvo de um ataque de terrorismo, ou até mesmo explodiu uma bomba atómica, o seguro não cobre o cancelamento. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha, que exploda uma bomba atómica ou haja um assíno nuclear como aconteceu no Japão, não é razão suficiente para cancelar o voo e, como tal, o que vai perder o dinheiro da viagem. Pronto, no meu caso, eu perdi cerca de 376 euros porque tinha feito uma viagem de âmbito profissional e esta viagem deixou de ser necessária e, portanto, quis cancelar a viagem e perdi 376 euros que, segundo a eDreams, eu não tenho direito de receber, embora já tenha passado 6 meses a apresentar todo o tipo de documentação necessária para justificar que o comportamento da eDreams não é correto, sinto-me defraudado, mas a eDreams é inflexível. Portanto, o máximo que eu posso fazer é partilhar esta situação convosco e esperar que vocês, como clientes ou potenciais clientes da eDreams, terem as vossas conclusões e decidam o que fazer no futuro em relação a esta empresa. Do meu ponto de vista, a confiança nesta empresa foi completamente quebrada e não tenho senso de voltar a trabalhar com eles. Obrigado. 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 Obrigado.